E aí pessoal, vento, vento, estamos aqui na praia do francês, quando termina o Recife lá, que tem aquele enorme alto, ele é bem alto, tem uma praia de surf, água verde, 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 só que ela não quebra muito lá para dentro, então não tem muito espaço de surf. Tem uns caras com malong apanhando do mar, uns carinhas surfando aí. E aí E aí E aí E aí E aí Bastante cabeça feimada, né? Aqui tem um buraco do nada, ó, uma piscina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tem uma piscina para variar e tem o Recife aí, ó. Não sei como é que tá o som porque tá ventando muito, sempre, né? Tchau, tchau, tchau. Esse é o francês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.